E início de mês chegando, a Globoplay não decepcionou mais uma vez lançando mais duas novelas para esse mês. Apesar que nenhum dos dois títulos são necessariamente uma novela aí do formato tradicional que a gente conhece. Mas são dois grandes sucessos lá dos anos 90 e quem viveu aquela época vai poder relembrar todas essas histórias e quem não viveu vai ter a chance de ver esses dois grandes títulos. Quer saber quais são? Então assista esse vídeo aqui até o final. E você que não é nosso inscrito, aproveita, se inscreva e assim você não perde mais nada, nenhum conteúdo sobre novelas. No dia 5 de julho chega na plataforma do Globoplay a primeira temporada de magação. Sim, aquela temporada lá de 1995. É uma chance dos saudosistas que adoram dizer que as magações antigas que são as verdadeiras, que são as boas, o que eu também concordo. E também é uma chance dos mais novos poder ver como tudo começou. O elenco daquela temporada tinha bastante atores jovens promissores, alguns estão até hoje aí fazendo sucesso. Tinha nomes como Dalton Melo, Fernanda Rodrigues, Claudio Herenschi, Luide Barrichelli, Patrícia de Sabri, Juliana Martins e o André Marques. Sim, ele fez a primeira temporada, quem se lembra? Só que apesar do grande sucesso, o primeiro capítulo não foi só flores pra Globo, já que teve uma cena que tinha a Gisele Fraga, né, a personagem dela, com o personagem do Claudio Herenschi. E eles estavam, ó, no raga e rola no vestiário. Só que quem acaba vendo tudo isso era o Bruno de Luca, só que o ator na época tinha apenas 12 anos de idade. E o Juizado de Menores não gostou nada disso e acabou multando a emissora. Mas fora isso, a temporada foi um tremendo de um fenômeno. A Globo acabou licenciando vários produtos, cosméticos, roupas, acessórios e até uma revista foi montada pela editora Globo pra aproveitar a hype de malhação. A personagem Paula, a dona da academia, seria interpretada pela Miriam Hills. Ela até chegou a receber os cinco primeiros capítulos da primeira temporada, só que ela estava viajando e não quis antecipar a sua volta. Com isso, no seu lugar, acabou entrando aí a Sylvia Pfeiffer. Outro ator que faria a primeira temporada é o Nuno Leal Maia, porém, ele acabou preferindo fazer a novela História de Amor. O Nuno Leal Maia voltaria anos depois a fazer malhação, mas já numa outra malhação já reformulada. E não era mais uma academia, mas sim uma escola. No caso do Nuno Leal Maia, ele fez o Pascoalete, que era o diretor do Múltipla Escolha. Ele, depois, anos depois, acabou voltando também como um outro personagem, mas poderia estar lá na primeira temporada. Essa primeira temporada tinha como protagonista o Dalton Mello, que fazia o Ericris, que era um jovem no interior que foi morar na capital pra estudar e trabalhar. E ele acaba arrumando um serviço de auxiliar administrativo na academia Malhação e daí o nome. Já que é na academia onde se passa todo o universo dessa temporada. Os jovens vão lá pra treinar, pra fazer atividades físicas ou apenas pra usar a área social da academia, que é bem grande. O Ericris acaba se apaixonando pela Isabela, que é uma bailarina. O problema é que a Isabela tem um namorado lutador de jiu-jitsu, que é o Romão, o personagem do Luigi Barrichelli. E ele não vai gostar nada, nada, em saber que tá perdendo a sua namorada para o Ericris. E aí também temos outros personagens que ficaram bastante marcados, como o Dado, que era o personagem do Claudio Hench, e a Jugi, que era a sua irmã. E como não lembrar do Mocotó, que pra mim, depois do Cabeção, é o maior personagem da história de Malhação. E também temos a Magali. Ô, saudade boa daquele tempo, hein? A primeira temporada de Malhação estreou com um objetivo, alavancar a audiência do horário que tava sendo um fiasco, especialmente com o remake de Irmãos Coragem, que não alcançava 30 pontos de audiência. E deu muito certo, porque depois que Malhação estreou, Irmãos Coragem começou a alcançar 31, 32 pontos e teve picos de 38. Já no horário que passa, Malhação passava antigamente a Escolinha do Professor Raimundo, que tinha uma média ali de 15 a 17 pontos de audiência. A primeira temporada de Malhação chegou a ter picos de 28 pontos de audiência, uma audiência nunca vista pela emissora no horário. Essa primeira temporada nunca foi reprisada em canal aberto, mas já havia sido reprisada agora em 2020 e 2021 no Canal Viva, e agora está chegando pra todo mundo na plataforma do Globoplay no dia 5. Já no dia 19, vai ser a vez do lançamento da minissérie Ilda Furacão, grande sucesso lá dos anos 90, está de volta, ela que nunca foi reprisada no canal aberto, e vai ser uma chance de rever esse grande sucesso que foi lançado lá em 98, a minissérie que tem aí 32 capítulos, mas ela é escrita, foi escrita pela Glória Pérez, que acabou se inspirando num livro do Roberto Drummond. Esse livro homônimo do Roberto Drummond foi inspirado também, mas dessa vez na vida real, na vida da Ilda Maia Valentim, que era uma socialite lá de Minas Gerais, que acabou largando tudo e entrando no mundo da prostituição. A trama conta a história de Ilda Miller, que era uma jovem da alta sociedade de Belo Horizonte, que às vésperas do seu casamento acaba tendo uma revelação por uma cartomante, ela acaba se revoltando, joga tudo pro alto e vai viver a sua vida como meretriz, e acaba se tornando uma das prostitutas mais conhecidas da noite boêmia de Belo Horizonte. Ilda Furacão marcou a estreia de Ana Paula Arósio, ela aí já estreando num papel de alto nível, ela foi bastante elogiada pela sua atuação. Outros atores que também merecem destaque por suas atuações, foi o Matheus Nastergelli, que fez o personagem Cintura Fina, e a Rosi Campos, e esses dois personagens eram bastante amigos da Ilda Furacão. Agora, como não lembrar da atuação do Rodrigo Santoro? Ele era um religioso todo certinho, que acabava se envolvendo com a Ilda Furacão. Ilda Furacão nunca foi reprisada no canal aberto, mas no canal fechado Viva já passou duas vezes, uma em 2010 e depois em 2013. Ela também ganhou em 2002 uma versão em DVD, eram três DVDs com 12 horas com todos os capítulos completos, ou seja, 12 horas é facinho de você maratonar lá no Globoplay a partir do dia 19. E aí, tá contente com esses dois lançamentos do mês de julho? Magração, primeira temporada e Ilda Furacão? Então, comente aqui embaixo que eu quero saber. Ah, e não se esqueça, se inscreva no canal, ative o sininho, porque aqui são três vídeos por semana, é segunda, quarta e sexta, sempre falando sobre elas, as nossas queridas novelas. Então é isso, noveleiros sedentos por spoilers. Fui!